A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Nesta segunda-feira, a Câmara de Vereadores de Tapes realiza uma sessão extraordinária. Com o objetivo de votar os 10 projetos enviados pelo Executivo Municipal. Entre os de maior destaque está o projeto de reajuste de 7,3% no salário dos servidores públicos municipais, baseado no índice de preços ao consumidor nos últimos 12 meses. Outro projeto pautado na sessão é a autorização de abertura de crédito no valor de R$ 499.780,00 para reestruturação e aquisição de materiais e equipamentos para as unidades de saúde do município. Também tramitam projetos para a compra de máquinas para a Secretaria de Meio Ambiente, pavimentação do passeio da Rua Oscar Matzembacher, contratação de auxiliar pedagógica para as escolas municipais de ensino infantil, atualização nos benefícios por insalubridade e periculosidade de servidores públicos municipais, abertura de crédito para investimento no abrigo municipal, abertura de licitação para a construção de escola do programa Pró-Infância e autorização para uso de recursos para pagamento de pessoal e serviços terceirizados da Secretaria de Assistência Social do município. A sessão começa às 18h no plenário Armando Gross.